Um canal com informações muito importantes para você aí, com saúde, notícias sobre NSS e outros assuntos e também num contexto que aborda vários assuntos. Se você quiser conferir, sejam bem-vindos ao meu canal, aos meus conteúdos. Se você é inscrito, se você ainda não é inscrito, todos sejam bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui. Bom, no vídeo de hoje vamos entender o que é LOAS, quais são as pessoas que têm esse direito e um ponto importante, quais são as regras atuais de hoje e quais serão as novas regras se caso esta reforma da Previdência for realmente aprovada, tá bom? Então, vamos entender os pontos importantes desta pensão continuada. O que é uma pensão BBS, LOAS? Ou o que significa? É um benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. É a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que provém, não possui meios de prover a sua própria manutenção, nem de tê-la aprovida por sua família. No caso, pessoas que nunca contribuíram para o INSS, que nunca trabalharam de carteira assinada, pessoas que, de alguma forma, têm uma deficiência física e pessoas que nunca tiveram contribuições nenhuma e que não têm condições de se manter ou de manter a sua família. Qual o valor da pensão do LOAS hoje atuais? Como ficará a nova regra se for realmente aprovada? A aposentadoria dos mais pobres, ou conhecida como BPS LOAS. A minuta prevê que o pagamento do abono salarial ficaria ilimitado a quem recebe até um salário mínimo por mês. Hoje, o benefício é pago a quem ganha até dois salários. O teto da minuta permite, com isso, que o benefício pago aos idosos de baixa renda, o LOAS, seja inferior a um salário mínimo. A proposta da emenda constitucional da PEC retira da Constituição a previsão de que esse benefício seja igual ao piso nacional de um salário. A ideia é enviar, mais tarde, um projeto de lei definindo novos valores para essa assistência. emenda constitucional. Enquanto isso, o LOAS seria fixado em mil ou um salário. O critério de acesso permaneceria o mesmo. Se a família onde a renda por pessoa não ultrapassar 25% do salário mínimo, ou cerca de R$ 250,00. A renda proíbe a acumulação de outros benefícios. Outra novidade é a criação da chamada aposentadoria fásica, voltada exclusivamente para trabalhadores de baixa renda. O modelo permite acesso a uma parte do benefício, antes que o aposentado alcance a idade mínima. Assim, ao completar 55 anos, seria possível requerer aposentadoria, mas iria ganhar apenas R$ 500,00. Aos 65 anos, o valor subiria para R$ 750,00. E a partir dos 70 anos, o trabalhador teria direito ao acréscito de mais R$ 150,00 ou equivalente ao salário integral. E aí, desde que o comprove ter contribuído para a previdência por ao menos 10 anos. E aí, o que vocês acharam sobre isso? O que fazem essas pessoas, ou que irão fazer essas pessoas? Me coloquei errado. O que irão fazer essas pessoas com essas novas regras, se realmente for aprovada? Pessoas que não tem renda nenhuma, que nunca contribuíram para o INSS de alguma forma, e que não tem condições de renda nenhuma para se manter na sua velhice, ou a partir dos seus 60 anos de idade, que tem dores intensas, dores musculares intensas, que impedem de trabalhar no serviço diário, 8 horas por dia, num serviço mais pesado. E como é que ficaria essas pessoas? Aqui fala também, se a pessoa pagar o INSS no mínimo 10 anos, ele terá direito ao LOAS, à aposentadoria de um salário mínimo. mínimo. Mas, se não, ele vai ter uma parte de 500 reais, aos 65 anos ele passa a ter 750, e aos 70 anos aí ele vai chegar ao salário base, que é do salário mínimo. do salário mínimo. Eu gostaria de entender, ou perguntar ao seu Rodrigo Maia, como ficaria isso? Como o pobre irá sobreviver daqui a 2025, 2030? Como é que esses senhores vão encontrar trabalho? Qual empresa que dará trabalho a essa mulher, a esse homem que não tem renda alguma, não teve estudo, não tem experiência? Qual seria a colocação no mercado de trabalho dessas pessoas futuramente? Ele disse que, palavras do Rodrigo Maia, em alguns vídeos que eu vi, é que uma pessoa pode trabalhar até os 80 anos. E isso, com certeza, ele está se referindo aos políticos, a quem tem dinheiro, porque o pobre, o pobre mesmo, não tem condições. Acima dos 60 anos, na maioria deles, já estão esgotado fisicamente, já estão com muitas dores, já estão com o seu físico deteriorado, com dores na coluna, dores nas pernas, dores nos ombros e outros problemas de saúde que acarretam com a dureza do trabalho que tiveram, que contribuíram, que deram o seu suor, que pagaram os seus impostos em dias. Porque o rico, o rico na maioria das vezes, ele só nega os impostos. Ele, quando falece que vão puxar os seus bens, os direitos dos seus bens, descobre um rombo gigantesco ao INSS, à Previdência Social. Mas o pobre não. O pobre, ele está ali certinho. Quando ele paga o INSS, ele não atrasa sequer uma prestação, porque ele sabe que se ele não contribuir, lá na frente, ele não terá direito. E não tem conversa. O INSS não brinca com o pobre. Ele passa a mão na cabeça dos milionários, mas com o pobre não tem vez. E isso, com certeza, vai ser uma bomba na mão dos pobres brasileiros, dos idosos daqui a 5, 6, a 12 anos, como está previsto, que vai crescendo a cada ano até completar os 12 anos de carência. E isso é o que está por vir por aí. Certo que são de 513 deputados, 308 precisam votar para que passe para o Senado. Mas com certeza, isso vai passar rapidinho, porque o rico, ele não protege o pobre. O rico quer o pobre simplesmente o seu trabalho, o seu voto e mais nada. Mais nada para o pobre. E é isso que eu penso, é isso que eu deixo aqui para vocês. Infelizmente, eu queria dar uma boa notícia. eu queria falar de mudanças que protegesse as pessoas de baixa renda, os idosos, o deficiente físico, que já estão falando aí que vai ter que voltar a trabalhar, que vão ter que fazer novas perícias para voltar a trabalhar. E, com certeza, vai ser muita demanda, vai ser muita tristeza. e o mundo lá vai caminhando para uma destruição total, tá bom? Então, espero que vocês gostem, tenham gostado desse vídeo, deste conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo no seu coração e vamos ficar ligados. Qualquer notícia, qualquer informação nova, estarei aqui deixando aqui para vocês, tá bom? Tchau! E aí